Olá meus amigos aqui do canal lote da benção os amigos que acompanha os meus trabalhos aqui no canal vim aqui fazer esse vídeo para mostrar para vocês o tamanho que está esse milho já olha pessoal quem diria em um dia desse estava pequenininho olha só agora e já está quase soltando pendão né quase penduando e o açafrão no meio aí como é que está lindo gente é lindo lindo está o açafrão aqui no meio e olha só aqui como está de pé de tomate esses tomates aqui é o cereja pessoal não plantei não nasceram aqui porque eu plantei uma vez só aí os que caem aí todo ano tem tomate é só sem plantar mais não precisa mais de voltar a plantar que tem esse pé de jaboticaba aquela jaboticabinha que é demorada ela demora produzir esse aqui viu e olha esse pé de tomate já tá soltando flor lá dá para ver daqui eu tô de lá de cada tela pessoal que tá chovendo lá do outro lado tá molhado viu choveu bastante agora tá serenando e olha esse milho pessoal que benção que tá esse milho pessoal esse milho foi plantado sem adubo químico depois eu vou fazer um vídeo mostrando o que eu plantei com adubo químico para vocês ver a diferença esse aqui aqui está muito melhor pessoal muito e lá e tem umas mangas madurinha pessoal eu puxar um zoom aqui para vocês verem que tá longe olha e aquela ali é a manga tome gente ó é a manga tome e tem umas mangas lindas ali e eu plantei esse pé de manga enganado eu pensei que fosse a palma mas tá bom ela também é gostosa e esse pézinho de jaboticaba aqui já é daquela híbrida ele já está produzindo o tamanho desse pé de jaboticaba e já está produzindo pessoal ali dá para vocês ver a florzinha que tá saindo linha e uma flor e foca na flor celular e tá saindo mais e saindo outras flores por aí e eu já produziu uma vez tá produzindo novamente e tá bem pequenininho pessoal tamaninho Oi gente o milho está lindo viu e está maravilhoso que o milho é muita chuva Brasília agora tá chovendo muito mesmo graças a Deus porque passou uma temporada sem chuva e agora tá chovendo bem olha que show tá esse milho é lindo lindo e essa terra pessoal produz muito bem porque olha só olha para vocês verem tem a jaboticaba tomate que roba milho açafrão e tudo produz pessoal e isso aqui é o importante aqui viu esse meu tá renda bem pequenininho então explora ele bastante também o adubo ele muito bem é uma terra muito bem adubada aqui com adubada aqui com adubagem mesmo que eu mesmo faço aqui né eu mesmo produz é o adubo daqui eu não gosto de adubo de usar nada de adubo químico olha só olha aqui vou mostrar para vocês esse pezinho de jaboticaba olha a situação que tá esse pé de jaboticaba de flor gente e olha só e como ele está de flor e como ele está de flor até lá no chão e ele tem uns jaboticaba que já está grande e tá carregado de flor essa jaboticaba híbrida ela produz sempre pessoal sempre olha só como está esse aqui e até em cima pessoal ó florzinha tem e ele é pequenininho gente ó da minha tá menos menos do que eu na altura aí vocês vão falar assim então tá muito pequeno que eu lote é é anãozinho né mas ele tá aqui com metro e 60 mais ou menos eu tenho um metro e 67 para vocês que fiquem me chamando de anãozinho aí tá gente ele tem flor até na pontinha ali tem flor olha só carregadinho de flor e olha o açafrão pessoal que delícia tá esse açafrão coisa mais linda olha a torceira e isso vai dar açafrão demais está lindo olha e os pezinhos de tomates ali saiu para todo lado pessoal sem eu plantar tá não plantei não nasceu aí semente ficou no chão aí nasceu esse é o tomate cereja uma maravilha esse tomate olha esse pé de milho e olha lá e olha lá as raízes dele gente chama chamar de garfo né pessoal é os garfo né então o tamanho que é até esse pé de milho e ele já tá quase para penduar e tá e olha aqui esses açafrões pessoal e olha aqui ó que estoceiras lindas tá esse aqui e ali tá o o pé de gueroba e e e e tomate para todo lado gente olha só e eu vou limpando né tirando o mato e vou chegando terra neles e largando ali isso dá tomate demais e o ano passado deu tanto tomate pessoal tanto muito mesmo olha que eu dei tomatezinho para todo mundo aqui da vizinhança e e e e olha esse pé de jaboticaba pessoal olha lá no chão e e lá no chão tá vendo como é que tá de flor e e e e e e e Um pouco meio longe Olha O que é de flor que está ali Lá do chão, aí vai subindo pessoal Olha A Nailson Natureza Meu amigo A Nailson Natureza Pessoal, veja os trabalhos Do meu amigo A Nailson Natureza Vocês vão ver Como aquele rapaz Sabe trabalhar com frutíferas Em vasos Show de bola Os trabalhos dele Odília Terleste Plantando e realizando sonhos Também é uma amiga que gosta de frutíferas Conheça os trabalhos Da nossa amiga Odília Terleste Plantando e realizando sonhos Lia Soares Amiga do canal Lia Soares Também Um trabalho maravilhoso Tá bom gente Vai conhecer os trabalhos deles Olha só Foi o A Nailson Que me ensinou A fazer a podagem Dos pés de jabuticaba Olha como deu bem A Nailson Olha como eles agradeceram O cara é show de bola Ele sabe trabalhar mesmo pessoal Com frutíferas Até em cima Até em cima Minha amiga Sirene Gonçalves Olha só Sirene Gonçalves Estou falando aqui pessoal O nome de alguns canais Vocês vão conhecer Tá bom Olha tem as florzinhas até em cima Gente Tá na ponta Ele também está bem pequeno ainda Esse pé de jabuticaba Né Tá dando aqui No máximo aqui Um metro e meio De altura Mas ele é bem engaiado Bem aberto Sabe E show de bola Tá aqui muito carregado Muito carregado mesmo Vocês veem que nós estamos em Em dezembro né O normal As jabuticaba Já se acabaram Por aí É porque Essa jabuticaba Ela é jabuticaba Híbrida E ela dá O ano todo Pessoal Estando molhando Ela dá o ano todo Uma jabuticaba Muito boa também Doce Viu Maravilhosa Esses frutos aqui Então pessoal Falei o nome De alguns canais Aqui Tá Vou depois Continuar falando Estou falando aqui também Do canal Rosane Ferreira Uma pessoa maravilhosa Também Conheço os trabalhos Da nossa amiga Da nossa amiga Rosana Val Oficial Pessoal Canal Rosana Val Oficial Conheça também Os trabalhos Da nossa amiga Sandra Frost Sandra Frost Pessoal Conheçam também Os trabalhos Da nossa amiga Silvânia Ferreira Trabalhos Maravilhosos Ok gente Depois falarei Em alguns Outros canais Um forte abraço E até o próximo Vídeo Pessoal Tchau Tchau Tchau